Inclusive, temos aqui uma coisa muito importante para fazermos agora Temos uma coisa extremamente importante para fazermos agora Alguém aí sabe? 8 minutos Essa faca vai ser de alguém Saulão, daqui a 8 minutos essa faca vai ser de alguém Mas e para o mês de maio? Não vai ter nada? Não vai ter nada no mês de março? Vamos tentar agora aqui no Insane pegar uma faquinha Qual faca vocês gostariam, chat? Mano, a maioria das pessoas eu diria que falaram butterfly Então vamos lá, rapaziada Já peguei algumas skins aqui Estamos aqui no Insane Quem não conhece o Insane? Exclamação Insane Caiu a live de novo Ah, a internet está trolando A internet está trolando E quem não conhece vai ter que começar a conhecer Porque para participar do sorteio vai ter que usar o cupom Saulo aqui Cupom Saulo 100% de bônus Cupom Saulo Tem que vir e usar o cupom Saulo Entrou aqui no site Clique em recarregar E usa o cupom Saulo S-A-O-L-L-O Então vai participar do próximo sorteio Aí Saulão O que eu ganho usando o cupom Saulo? Você ganha 100% de bônus do seu primeiro depósito Aí Saulão Depois você quiser fazer outro depósito Não ganha bônus nenhum Aí você usa o cupom Saulo 30 Saulo 30 O cupom Saulo 30 te dá 30% em todos os depósitos que você quiser fazer O link para a galera que está assistindo no YouTube O link do Insane está no comentário fixado, fechou? Não está na descrição Está no comentário fixado o link do Insane Maravilha? Vamos que vamos Estamos aqui com 700 dólares Vamos ver aqui quanto que custa uma M9 Tiger Tooth A gente vai pegar mais ou menos uma faquinha No mesmo preço da M9 Tiger Tooth A M9 Tiger Tooth estava custando 518 dólares Então a gente vai procurar uma Butterfly De mais ou menos 520 dólares Para ficar como? Equilibrado Equilibrado Ah, mano, devemos fazer um negócio mais... Eu vou aumentar esse prêmio Eu vou pegar a Butterfly do Fallen Do Fallen Para sortear para vocês Só que eu não vou simplesmente pegar ela A gente tem que conquistá-la A gente tem que conquistá-la Como que a gente vai pegar essa Butterfly Para sortear para vocês? Apostando Aqui a gente tem esses bônus Eu não quero ficar com bônus não, velho Eu não quero ficar com bônus não Eu quero destruir esses bônus tudo, velho A gente vai tentar transformar 100 dólares Na Butterfly de vocês E eu vou apostando o Safe Ó, é isso Se não conseguir Já era F sorteio Se não conseguir é F sorteio Torce para dar bom Uma... Hum... Primeiro já está show, hein? O primeiro já está show Já que está show A gente vai ter que ter até 3 agora Aí, ó, clã Eu vou deixar 100 dólares até 2X Depois eu vou deixar 200 dólares até 2X E aí depois eu vou deixar 400 dólares Até o quanto precisar para pegar a Butterfly Os primeiros 100 dólares já deu God Maravilha, 100 dólares virou 200 Agora, quanto que a gente precisa deixar Para já dar bom a Butterfly agora, rapaziada? Eu acho que a gente precisa deixar até uns 4... 6... É, é arriscado Uns 4.5, velho Mano, eu vou no feeling Eu vou no feeling 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Tirei no 2 Tirei no 2 Acho que ia dar bom Se eu tivesse deixado Era melhor eu ter deixado, né? Ô Barbudinho Abençoa eu, Barbudinho O Barbudinho entrou com a luva que ele ganhou, hein? Ele entrou com a luva que ele tinha ganhado agora há pouco Vamos, Barbudinho Vou dar like em você, Barbudinho Vou dar like em você, Barbudinho Vamos? Vamos, Barbudinho Vamos? Vamos, Barbudinho Confia Confia, Barbudinho Confia... Mano do céu Eu tô só me fudendo Véi, já perdi quantos? Eu já perdi uns 700 dólares É N.A. Saulo Eu já perdi o dinheiro da faca Eu já perdi o dinheiro da faca Se vier agora eu recupero a faca Mas não veio, né? Ganhamos a faca Ganhamos a faca do sorteio Não, eu hippei muito Não aposte desse jeito que eu apostei Eu apostei igual um idiota Boa Pegamos a faquinha Maravilha Chegou ela já aqui, ó Ela veio testada em campo Véi Ela vale 4.200 reais É a faca do sorteio pra vocês Eu já vou criar o sorteio agora pra vocês aqui Então vamos agora, rapaziada Já consegui pegar aqui a Butterfly Vamos para o sorteio da M9 E eu vou criar o sorteio da Butterfly também Antes de uma coisa Vamos ver só como que tá Essa Butterfly dentro do jogo Vamos ver o float dela e etc Ó, inventário Nossa Float 027 Tá bonita pra caramba a faca Deixa eu equipar ela Nossa, papito Se liga Se liga Se liga Na faquinha do sorteio aí pra vocês Totalmente grátis Pra participar é só fazer o cadastro No link do sorteio Que vai tá no comentário fixado Fechou? Vou ensinar pra vocês daqui a pouco como é que faz Só que antes Vamos lá criar o novo formulário do sorteio no Gleam Pera aí, já vamos Tá criado o sorteio da Butterfly pra vocês É uma faca de 4.200 reais Absurdo Pra participar desse sorteio é muito fácil É só você entrar no link O comentário O link tá no comentário fixado Você entra aqui, ó Padrão Aí, primeira coisa que você vai fazer Entrar no Insane e fazer o login e usar o cupom saldo Você vai clicar aqui, ó Faça o login e usa o cupom saldo Clica aqui, padrão Vai abrir o Insane Você vai clicar em recarregar Recarregar Aí, aqui embaixo No sistema de bônus, ó É só você clicar aqui, ó Insira o código Insira Aqui, ó Boa Apareceu Desbugged Use o cupom saldo aqui, rapaziada, ó Bônus no primeiro depósito Cupom saldo E, aqui em cima Insira o código Cupom saldo 30 Você vai usar esses dois cupons Vai usar o cupom saldo aqui E o cupom saldo 30 aqui E vai dar ok nos dois Maravilha Voltou aqui pro site? Usou o cupom saldo? É obrigatório Sim ou não? Clique em sim Se você usou Se não, você vai ser eliminado de primeiro E coloca aqui, ó O seu trade link Pra receber o prêmio Maravilha? Show de bola Agora, rapaziada Vamos para o sorteio Da M9 Tiger Tuff De R$3.600 Vamos que vamos, rapaziada Lembrando que eu não vou enviar o prêmio agora pra pessoa Por quê? Porque eu amanhã vou mandar mensagem pro gringo Com a conta da pessoa E o gringo vai me falar se a pessoa usou ou não o meu cupom Se a pessoa não tiver usado o cupom Porque agora o gringo já foi dormir, né? Se a pessoa não tiver usado o cupom F A gente sorteia pra outra pessoa Maravilha Maravilha Então se você usou o meu cupom, maravilha Se você não usou o cupom, F Então vamos lá Draw Winners Boa sorte a todos Lucas Minato Lucas Minato Falou aqui que usou o cupom Saulo A conta dele é Ih, esse usuário Ih F Já é repique logo de cara Não pode Ó, e tem duas pessoas aqui que desfizeram alguma ação Se lascou Tem que ter Tem que ser no mínimo o trade link certo Clã É a única regra Não, a única É a segunda regra, né? Porque uma delas é usar o cupom Saulo Repique Gabriel Freitas Gabriel Freitas Debrito Inventário é privado Eu não consigo nem entrar na conta dele pra conseguir entrar no perfil, galera Bora Marcos Marco Antônio Marco Antônio Esse tá maravilha Perfil aberto Ótimo Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa conta aqui pro gringo Inclusive eu vou mandar o link dele agora aqui pro gringo E vou mandar Poderia checar Ó, can you check É, não precisa ter depositado Só ter usado o cupom Saulo Agora a única coisa que tira esse prêmio dele É se ele não tiver usado o cupom Saulo no CSGO.net O gringo vai responder pra mim aqui E assim que ele responder Ou eu envio a faca pro menino Ou eu escolho outro vencedor Mas qualquer coisa eu volto amanhã E repico Caso o gringo fale Ele não usou o cupom Lembrando rapaziada Pra participar do sorteio Tem que entrar no Insane E usar o cupom Saulo Pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Pra ganhar 30% de bônus Um dos dois é obrigatório usar Aí Saulo já usei um cupom aqui Que garantiu 100% Não posso participar? Pode Use o cupom Saulo 30 pelo menos Tem que usar um dos dois Se você não usar nenhum dos dois Aí é F total Maravilha Eu vou junto Tô